Abertura 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 Obrigado. 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 Para organizar o desfile, por favor, sugerimos aos dirigentes de outros diferentes clubes dar as direções aos atletas para baixar para assim organizar o desfile do lado protótico. Por favor, pedimos agradecidamente aos dirigentes dar as direções para que as atletas de Espanha para o desfile, por favor. A maioria do que digo que é um bom tiro de provisos, optamos mais por assegurar os canastros de dentro, mas agora temos ocasión de ir para o desfile do lado protótico. O que você acha que é um bom tiro de provisos para o desfile? Bom, na verdade, não tenho favoritos, nem equipos de favoritos. Obrigado, obrigado. Isso foi uma transmissão diretamente do Club Maurício Baez. Este primeiro torneio de baluncesto superior feminino. Vamos a despedir a transmissão e estaremos no próximo partido, onde, depois daquele momento de auxiliar, tendremos a narración directamente desde a grada do Club Maurício Baez. Muito boa noite.